Graciele Lacerda já recebeu muitas críticas por seu relacionamento com Zizé de Camargo. Prestes a começar a morar com o sertanejo em uma mansão em Tamboré, São Paulo, a modelo garantiu que não pretende ter uma cerimônia tradicional de casamento com o músico, de quem ficou noiva em junho, e que não tem o menor interesse no dinheiro de Zizé. Nunca sonhei com nada tradicional. Festa não significa nada. Tem uma outra visão. Tanta gente que casa, gasta horrores e separa. O que importa é o sentimento. Não é um papel que vai validar o que sinto por ele. O que vale para mim é o que ele sente, de ele exigir que o acompanhe. Do ciúme, isto é o mais importante. Tem um documento assinado que abre mão de tudo. Foi uma escolha minha. Eu que pedi. Mesmo casando ou não, não quero ir. Não estou com ele para isso, disse ao Jornal Extra.